Folha BR, em cima da notícia, estamos aqui com a Vera Lúcia. Vera, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Você que é a nova assessora? Sim, sou eu. Assessora da vereadora Ângela. Você que foi convidada para trabalhar? É, não fui convidada, né, eu já tinha deixado um currículo e fui chamada para trabalhar. Foi chamada? Você começou quando? Comecei hoje. Começou hoje? Sim. Está preparada? Estou, bem preparada. Tranquilo, então, uma boa tarde. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.